A CIDADE NO BRASIL 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 Excusa, por favor. Você tem uma matcha? Você tem que me frighten? Eu estou desculpada. Eu estou desculpada, eu acho. Não, não foi você. Uma coisa aconteceu na rua. Nós paramos e paramos para falar com os menores. A driver disse que eles não eram men. Ele disse que eles eram corpos. Corpos? Não acredito. Não acredito. Não acredito. Eu não sei. Há de é um monte de superstição. Eles são misturados com muitas coisas que vão vir a sua cabeça. Eu já fui aqui por 30 anos. Eu não sei o que eu quero dizer. Vamos lá. 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 Vámonos. Desculpemos. Vamos lá. O que é isso que você conhece, Sr. Beaumont? Só um dia, Madeleine apresentou ele no docks em Port-au-Prince. E você? Eu conheci ele no navio de New York, ele foi muito bom durante a voyage. Oh, Madeleine and I planned to be married the moment she arrived, but Mr. Beaumont persuaded us to come here. He promised to take me out of the bank at Port-au-Prince and send me to New York as his agent. Hmm. Strange. Very strange. You... I'll tell Mr. Beaumont you're here. Well... It's all right, isn't it, Doctor? Oh... I guess so. You see, I... I've only met Mr. Beaumont once or twice. But... But he never struck me like a man that would take the trouble to play his fairy godfather to a young couple like you. Unless... Unless what, sir? I suppose you'll think I'm a meddling old fool, but... You know, I'd feel a good deal better if you'd clear out of this place after you're married and have nothing more to do with Mr. Beaumont. The young people have arrived, sir, and Dr. Bruner. They're waiting in the reception hall. Show them to their room and tell them I'm out. Yes. No, wait. Perhaps I'd better see them. It might look odd if I didn't. Very odd, sir. Especially as Dr. Bruner is a trifle skeptical as to your... Motives, sir. Never mind my motives. Has that other person sent word yet? No, sir, not yet. He's 24 hours late. I wish you'd keep away from... that man, sir. He'll... But what you're planning is dangerous. Don't you suppose I know that, Silver? You don't seem to realize what this girl means to me. Why, I'd sacrifice anything I have in the world for her. Nothing matters if I can't have her. I think... I think you like Haiti. Most people that... Madeline! I'm delighted to see you. Neil, you're more than welcome. Thank you, sir. Doctor, it was very kind of you to visit a man you are. No, no, not at all. There's a... There's a native family live out here that I've been fine to see for a long time. After this young couple that's safely married, I leave. But surely you will stay for dinner after the ceremony. No, no, no. No, I must run along. Well, that's a great pity. We had something very special prepared for this occasion. It was very good of you, Madeline, to humor the whim of a lonely man. There was so little time to prepare. I couldn't do half the things I would do for you. You've done more than enough already, Mr. Beaumont, for a comparative stranger. You've made us so happy giving Neil a position in the States. Neil? Yes. Yes, indeed. Oh, yes, of course. I'm sure Neil will make a very good agent. But you must be tired after your drive. You'll get some rest. Silver! Silver will show you to your rooms. This way, please. All right. Have a nice day, I've been doing this. Obrigado. 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 I'm delighted to see you again, monsieur Beaumont. Obrigado, senhor. I have been on a journey, seeking men, for my milk. Men? They work faithfully, and they are not worried about long hours. You, you could make good use of men like mine on your plantation. No. That's not what I want. Then perhaps you wish to talk about the young lady who came to your house this evening. You've seen her? When? The road, tonight. There was a young man. They have to be married, tonight. You've waited too long to do anything. What do you want me to do? If she were to disappear for a month. And what do you hope to gain by her disappearance? Everything. Everything. Do you think she will forget her lover in a month? Just give me a month. One little month. Not in a month. Not even a year. Monsieur. I have looked into her eyes. She is deep in love. But not with you. This will be married within an hour. There must be a way. There is a way. It's a calm. The course is heavy. You give me what I want. Then you may ask anything. The course is heavy. Oh, meu Deus. Ou, talvez, uma flor. Naked. O tempo é muito breve. Mas você compartilha se eu posso ajudar? Keep it, monsieur. Keep it. Você pode mudar sua mente. Você pode mudar sua mente quando você usa. Eu vou encontrar outra maneira. Não há outra maneira. Não há outra maneira. Até mais rápidas. Não há uma forma! Deixar! 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 Eu amo você, Matilde, mais do que o que mais do que mais do que mais do que todo mundo. Não, 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 não. Você tem sido tão maravilhoso. Não faça tudo. Agora. Uma última mensagem antes de eu perder você. Nós estamos juntos aqui no nome de Deus. Eu quero que eu seja em paz e em frente da sua família, para juntar essa senhora e essa mulher em um matrimonio. Fale. A CIDADE NO BRASIL 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 Leave but a kiss within the glass. Fair gypsy, feed my fortune. What do you see in the glass? I see... Happiness. I see... Love. Far more than you deserve. Is that all? No. I see... What is it? I see... Death. Madden. Madeline, what's wrong? Madeline, my dear, please. No. No. Madeline. Madeline. I see... Have we done something? Jesus, my... Jesus. Madeline. My wife. My wife. Madeline. 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Não é? Não é? Você está mal? Eu vi ela morrer. O que você está morrendo? O que você está morrendo? Eu vi ela morrer. Eu vi ela morrer. Agora, espera um minuto. Não é? Eu não sei. Mas eu vivi em essas estrelas há muito anos. E eu vi coisas com meus olhos. Eu me lembro. As superstições em Haiti, que os nativos trouxeram aqui de África. Algumas podem ser levadas para as antigas de África. E além disso ainda, em outros países que eram velhos quando a África era jovem. Eu me lembro. 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 que ele. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Veja. Você não acredita isso, do você? Sei, há muitos pessoas que foram mortos, que foram mortos e morreram e morreram por anos. Agora, se a natureza pode fazer pranks assim, por que não é possível fazer pranks com a natureza? Oh, eu não sei. Não, não sei. O driver, acredita que ele viu os mortos, morreram. Ele não. Mas ele viu os mortos, mas tudo isso. E isso. A coisa me confusou. Eu não entendi. Não me engano. Não me engano. Eu tenho que ter uma forma de se separar o que você chama de fato de fictão. A lei. A lei de Hades reconhece a possibilidade de ser mortos. Aqui está o meu filho. Eu vou ler isso para você. A lei de Hades reconhece. A lei de Hades reconhece. Não. não é retirado de chocar. Sim, então. Se o homem está morto, ele deve ser construído de chocar, no caso de qualquer resultado. Lá que o resultado seja o formato. Boa, mas você disse que não sabia por que ele estava tão tão interessado. Você acha que ele fez isso? Não. Eu penso que é a palavra NATO. Nato, exatamente. Ou se você quiser, vamos lá. Vamos lá. Se eu posso pegar meu papel que está responsável por isso, eu vou fazer ele um exemplo que o Dr. Haley vai ser se sentindo. Mas não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Não é o autoridade. Não é o autoridade. Não é o autoridade. Você não conhece esse autoridade. Os autoridades estão com medo de me. Eu não. Eu tenho amigos entre os nacionais. Eles me dizem coisas que nenhum gendarme pode fazer. Porque... Eu sou uma pessoa. Eles pensam que eu sou uma matéria. Antes de começarmos com isso, nós podemos descobrir os pecados que não devem ser tão 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 forte. Mas não é isso, mas não é isso. O que não é? Eu não sei. Um... Eu não sei. Tudo bem. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Amém. Amém. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?